E aí, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no nosso canal, hoje com a bonita Thais que já está com o cabelo que parece pronto, mas que não é nem ponta daquilo que eu quero mostrar para vocês até o final. Aqui a gente vai ganhar leveza, movimento, muita beleza para esse rosto da minha modelo Thais. Sejam bem-vindos e eu peço novamente, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Venha junto com a gente, siga-me nas redes sociais, curta, compartilhe, comente. Sejam bem-vindos e vamos trabalhar! Sejam bem-vindos e vamos lá! 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 Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos e vamos lá! Sejam bem-vindos! Perfeito! incrível! Sabe o que é mais incrível? Sejam bem-vindos e vamos lá! Sejam bem-vindos e vamos lá! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos e vamos lá! Sejam bem-vindos e vamos lá!